Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 8 de abril, quase de novo, 8 de abril 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar essa matéria do Mendezinho, conhece o Mendezinho, Gil Gil Mau Mau? Pois é, Gilmar Mendes de novo, põe as garras de fora, vamos a matéria, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo você vai encontrar aí conta bancária pra que eles quiserem ajudar o nosso canal e dar uma forcinha pra nós, tá bom? E também tem aquela campanha do Amigo de Rua, que é a galera aí que tá ajudando, os cachorris que estão sendo abandonados, eles estão alimentando, quem quiser ajudar tem lá o link pra fazer uma doação online, uma vaquinha online, ou tem um telefone pra você doar alimentos, enfim, pra você achar melhor, beleza? Bom, vamos lá, Gilmar Bolsonaro não pode adotar políticas genocidas, ou seja, o povo ficar em casa, trancafiado, amarrado embaixo da mesa lá pra ele, morrendo de fome, sem dinheiro pra comprar nada, Não é genocídio, não, é morte natural, causas naturais, é só mais um que morreu de fome pelo vírus do coronavírus, covid-19 O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, infelizmente ainda do Supremo Tribunal Federal, mas tudo bem Continuando Afirmou nesta quarta-feira, oito, que se o presidente Jair Bolsonaro editar decreto para flexibilizar as medidas restritivas, impostas, o nome já diz impostas, pelos governadores e prefeitos do país, a corte deve derrubar o texto Ou seja, é uma prerrogativa do presidente fazer isso Mas, segundo o Gilmar Mendes, vai meter o Betelha onde não é chamado Quer dizer, ninguém elogia esse infeliz pra estar lá dentro Ninguém gosta do Beissola Não do Beissola, não, até uma ofensa com o Beissola da grande família, coitado Não dá nem pra comparar Mas ninguém gosta do trem aqui, mas ele quer se meter onde não é chamado Em entrevista ao Gilmar, contou que teve uma conversa com o chefe do Palácio do Planalto Na qual salientou que a União não tem poderes para invadir o Estado e dar ordens Eu disse ao presidente, o senhor precisará dos governadores, independentemente da coloração partidária Alguém precisa avisar os governadores que eles também precisam do presidente Porque até agora é assim, todo mundo bate no presidente e o presidente não pode revidar Todo mundo senta a madeira no presidente, mas quando o presidente vai revidar Aí vem um Beissola da... de novo Vem o Mendes da vida ameaçar o presidente com o STF Gente, na boa, né? O presidente da república dispõe do poder de exonerar seus ministros Agora, a constituição não permite que o presidente adote políticas genocidas Que afetem de maneira crucial a vida da população Alguém precisa explicar para o Gilmar Mendes que a vida da população já foi a... Eu quero saber onde esse infeliz mora Eu quero saber onde esse... Será que ele mora lá no... Será que ele mora lá? Não, gente, na boa, o cara tá vendo a desgraça que tá Milhão, milhão... Gente, já passa de centenas de pessoas que perderam o emprego Eu tenho uma vizinha aqui que ela tava pra ser fichada agora No mês que vem Não vai mais A empresa dela teve que... Até semana passada já tinha diminuído o quadro Agora diminuiu de novo o detalhe Nessa leva agora ela foi junto Aonde é que o senhor Gilmar Mendes está morando Que parece que não percebeu ainda Que a desgraça já tá tomando conta do país Já tá afetando a vida da população É desejável que haja uma articulação Que haja um firmamento dessa orquestra Um afinamento dessa orquestra Emendou o ministro sobre os atritos entre Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta Quer dizer, o cara quer se meter em tudo Em tudo, na boa No meu ponto de vista Bolsonaro e Mandetta Não estão com atrito Tem divergências que é naturais Mas no meu ponto de vista Não tô vendo esse furdúncio todo que a mídia tá fazendo Inclusive o seu Mendes usando essa história toda aqui O que essa turma quer, gente É que Bolsonaro curva a cabeça O que essa turma quer aqui É que Bolsonaro parta para o Tomalá da Cá O que essa turma quer aqui É que o presidente Bolsonaro se corrompa E passe a fazer o que os governantes de outrora faziam Você vê que interessante Ó É o STF Pressionando o presidente de um lado É o congresso do outro É juiz de primeira instância Substituto do outro lado Derrubando as ações do presidente São governadores que Por um ato político Que a verdade é essa Não me vê que essa história De dizer Que Essas quarentenas forçadas Que tão fazendo a gente passar aqui Isso aqui é Como é que se diz É pra É pra proteger o povo Ó Que é o chapéu de otário É marreta A única coisa que eu tô vendo São as pessoas perdendo emprego As pencas Eu conheço dois micro empresários Que já Literalmente Fecharam Os caras disseram Eu falei Não tem como a gente continuar Pra gente continuar Vou ter que fazer um empréstimo Vou ter que fazer um empréstimo E vou me lascar até a alma Vou ter que recomeçar Praticamente Do zero Do zero Um deles Tinha Tinha Quarenta e cinco funcionários Teve que demitir Todo mundo Porque a empresa Não aguenta ficar parada Ele disse Um mês pra mim Quebra a empresa A gente tá se arrastando A gente vinha Se arrastando aqui Pra manter a empresa em pé A empresa Desabou Aonde é que está O senhor Gilmar Mendes Pra consertar isso daí O Mendesinho Sabe o que é interessante Nessa história toda Vocês viram lá a China Já falei da China O lugar onde nasceu Esse troço desse coronavírus O que eles fizeram lá Isolaram as duas cidades Que teve o problema O restante Tocou o barco Aqui não Aqui se isola tudo Em nome de praticamente nada E se fala em nome do povo Cara Faça o seguinte Saia na sua rua Comece a interrogar as pessoas Você quer que o comércio Volte ao normal Você quer voltar a trabalhar Ou você quer ficar em casa Esperando a fome chegar E morrer lá Porque a verdade é essa Gente A verdade é essa Estão quebrando Eu conheço pessoas Que estão perdendo emprego Você conhece pessoas Que estão em casa Sem saber Eu falei pra vocês Outro dia Acho que foi antes de ontem De um colega Que ele tava falando Cara Eu tenho dois filhos E uma bebezinha De seis Nove meses de idade Não lembro agora Toma leite caríssimo Se eu trabalho Eu ganho Se eu não trabalho Eu não ganho E agora Como é que eu vou pagar Esse leite Ô Gilmar Mendes O senhor vai mandar dinheiro Pra essa pessoa O senhor Tá na casa do senhor Recebendo Trinta Quase trinta e nove Mil reais Todo mês Mais Auxílio Não sei das quantas Mais auxílio Não sei do que Mais auxílio Mais Você tá recebendo Mais de cinquenta pila Por mês Do nosso dinheiro público Vocês continuam Tomando vinho francês E comendo caviar Pra vocês Tá ótimo Mas pra nós Aqui Já estamos Vivendo O genocídio Causado E é o genocídio Do emprego Os empregos Estão sendo Assassinados No Brasil Afora Canal Brasil Notícia Tô nessa É inacreditável Esses ministros Ameaçando o presidente